Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar suas contas de e-mail da Wallhost na plataforma do Outlook. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Para realizar a configuração da sua conta no e-mail do Outlook é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso Outlook. E já dentro do Outlook nós vamos vir aqui na esquerda, no menu superior, no botão escrito arquivo. Nós vamos clicar. Em seguida nós seremos direcionados para a página de informações sobre contas. E vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Com isso ele vai abrir uma nova aba para a gente estar colocando o nosso endereço de e-mail que desejamos estar configurando no Outlook. Então basta você colocar o endereço de e-mail que você deseja configurar no Outlook. No meu caso aqui é conta.com.br E após fazer isso aqui embaixo tem o botão escrito opções avançadas. Então basta você clicar nela e marcar a caixinha escrito configurar minha conta manualmente. Após fazer isso basta clicar no botão conectar. Na página seguinte ele vai ter a opção de configuração avançada. E aqui ele vai ter vários protocolos para a gente realizar a configuração do nosso e-mail. E vai ter um campo escrito emap. Então vai aparecer o ícone de e-mail escrito emap. E nós vamos clicar nele. Já em seguida nós vamos estar na página de configurações do servidor de entrada e o servidor de saída. Então aqui nós vamos ter que colocar os dados. O primeiro aqui ele pede e-mails de entrada. Então o servidor de entrada. E nós vamos vir aqui no campo e preencher o valor com imap.uhserver.com. E após fazer isso vamos vir aqui na direita no campo de porta e vamos alterar o valor para 993. Feito isso agora embaixo no campo de método de criptografia. Por padrão ele vem como nenhum. Porém nós vamos clicar em cima e alterar o valor para SSL barra TLS. Feito isso agora embaixo temos a opção de e-mails de saída. Então vamos configurar o servidor de saída. E aqui nós vamos colocar o dado de smtps.uhserver.com. Então do seu lado você vai colocar exatamente igual. smtps.uhserver.com. Após preencher esse dado aqui no canto direito, importa, nós vamos alterar o valor para 587. E após fazer isso, colocar o valor com o número de 587. Nós vamos vir aqui no método de criptografia e vamos alterar de nenhum para o valor de start TTLS. Então basta escolher como start TTLS. E por fim basta você clicar no botão avançar. Já na página seguinte ele vai pedir a senha da nossa conta de e-mail. Então basta você colocar a senha que você tem configurado essa conta de e-mail lá na sua hospedagem. Então eu vou colocar minha senha. E depois de digitar a sua senha, basta você clicar no botão conectar. Prontinho, agora a sua conta já foi adicionada com êxito no Outlook. Ele informa então que a conta foi adicionada e por fim basta você vir aqui embaixo e clicar no botão concluído. Então agora a sua conta já está aqui e ele vai começar a importar todos os e-mails do seu webmail. Então basta aguardar que todos os e-mails que você tem no servidor, ele vai ser importado e ficará no seu computador. Então basta aguardar que em alguns minutos isso será feito. Então é isso, nesse tutorial você aprendeu como configurar a sua conta de e-mail profissional no Outlook. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!